Música Todas as propostas que sejam a favor da Madeira, todas as propostas que sejam a favor dos madeirenses, obviamente que terão todo o apoio do Partido Social Democrata. Mas, Sr. Deputado, isso não é de hoje. Isso não é de hoje, Sr. Deputado. Sempre foi assim e sempre será assim. Os deputados do PSD sempre colocaram a Madeira à frente de todos os outros interesses. Muitas vezes, muitas vezes, em prejuízo próprio, como o Sr. Deputado sabe. E como, aliás, o próprio Sr. Deputado também já foi vítima dessa situação. Não venha dar lições ao Partido Social Democrata relativamente à defesa da Madeira e dos madeirenses. Quem lhe dá lições somos nós, Sr. Deputado. Mas vou lhe dizer outra coisa. É que o Sr. Deputado estava a falar do novo hospital e estava a falar das propostas sobre o novo orçamento e toda a gente fala aqui do novo hospital. Mas, Sr. Deputado, vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. É que todos falam do novo hospital. Mas só houve uma entidade até hoje que dedicou dinheiro ao novo hospital. Foi o Governo Regional. Foi ele em 2016 e voltará a fazê-lo em 2017. Sr. Deputado, é pela Madeira e é pelos madeirenses. Muito obrigado. 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 Obrigado.